Olá, eu sou a Ângela Regina, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC e hoje nós vamos finalizar a flor. Vamos continuar pintando a flor com a tinta branca, tinta um lado só do pincel. Sentiu que tem muita tinta no pincel? Então, passa no azulejinho lá para tirar o excesso. Tinta um lado só. Tinta um lado só. Tinta um lado só. Amém. 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 Como se fossem algumas vírgulas. Amém. Mais um pacote. Vai ficar ficando. Amém. 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 Com o vinho, essa é a tinta vinho. Vamos lá. 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 E aqui terminamos. Vamos lá.